Tá com seu capacete aí? Ah, não tá não? Então coloca, o MF de Minas vai tacar uma pedrada O Dunha pulou o muro e nunca foi terceiro A tropa do leão é a tropa do tiroteio Vamos pular no Santa Rosa, alemão pode correr Muita bala do Léo Bunda, somos todos TCP Faz o três falar que a gente é o crime organizado Sou da tropa do leão, caçador do barrão viado É o poder paralelo, alemão tá de gracinho Vamos pegar o Nolito e botar ele de calcinho O Dunha é o safado, traga nossa facção Por causa de olho grande pulou para os alemão Faz o três falar que a gente somos o terror de campos 20% é deles e 80% é do bando Alemão de mimimi, quer piá no Santa Clara Sou da tropa do leão e não tremo bala contado Os amigos da Portelim, porta-bloque de tambor E os que há da TG, pronto pra qualquer caô Os amigos da Portelim, porta-bloque de tambor E os que há da TG, pronto pra qualquer caô Os amigos da Portelim, porta-bloque de tambor E os que há da TG, pronto pra qualquer caô Aqui na Portelim, tudo certo prevalece